Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Termina nesta sexta-feira, 29 de junho, o prazo para se inscrever no processo seletivo do programa Universidade para Todos. A lista dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada sai no dia 2 de julho e na segunda no dia 16 de julho. O ProUni vai oferecer mais de 174 mil vagas para o segundo semestre de 2018.